Hey, se você até hoje não sabe bredar ou nem sabe o que é, assiste esse vídeo até o fim que eu te garanto que você vai aprender. Se você quer aprender mais coisas sobre Pokémon MMO, já se inscreve e se gostar deixa o seu like, beleza? De preferência não pule o vídeo pra não perder nenhuma parte importante. Vamos lá! Primeiramente, pra você poder bredar, você precisa ter uma das regiões do jogo zerada. Até porque ninguém pensa no competitivo antes da liga, né? Tendo a liga derrotada, você vai ter que identificar o daycare da região que você zerou. O daycare é o local onde você vai estar cruzando os pokémons. E pra facilitar, eu vou estar mostrando o daycare de cada região. Esse é o daycare de Kanto, na Ilha 4. Esse é o daycare de Hoenn, à esquerda de Malville City. Esse é o daycare de Sinnoh, da cidade de Solacium. E esse é o daycare de Onova, à esquerda de Streaton, no começo do game. Agora que você sabe o daycare da sua região, você precisa localizar dois NPCs muito importantes. Um é um senhor, que sempre fica do lado de fora. E o outro é uma moça, que sempre vai estar do lado de dentro da construção. E é com o nosso amigo que a mágica acontece. Tendo em mente o pokémon que você irá bredar, lembre-se. Ele tem que ser fêmea em todos os breeds. Com exceção se você for usar dito no começo. A menos que você queira um pokémon sem gênero. Como o Rutoom, o Metagross. E vai ter um vídeo especial só pra eles. Quando você for bredar seu pokémon, tem que ter em mente 5 coisas. Primeiro, saber qual é o egg group do seu pokémon. Egg group é o grupo de pokémon que esse pokémon pode cruzar. Os eggs group são água A, água B, água C, campestre, caos, dito, dragão, fada, humanoide, inseto, mineral, monstro, planta, voador. E os pokémons que não podem bredar geralmente são considerados pokémon bebê. Pra descobrir o egg group do seu pokémon, basta olhar o registro na Pokédex. Geralmente os pokémons possuem mais de um egg group. Quando eu falo seu pokémon, eu falo da linha evolutiva dele. Segunda coisa que você precisa saber é que o filho sempre vai ser da mãe. Ou seja, não importa quem é o macho, sempre o filho vai ser idêntico à fêmea. A terceira coisa que você precisa saber são as IVs que você quer no seu pokémon. Não adianta também um Alakazam com 31 de ataque, por exemplo. Com as IVs, você precisa comprar o bracelete que vai garantir que o filho tenha a mesma IV que o pai ou a mãe, que está equipado com o bracelete. Os braceletes são Power Weight, para HP. Power Brace, para ataque. Power Belt, para defesa. Power Lens, para ataque especial. Power Band, para defesa especial. E Power Anklep, para velocidade. Cada bracelete custa respectivamente 10 mil cada, ou 750 pontos de batalha que você pode comprar no Battle Frontier da sua região. Se você reparar, eles sempre estão organizados na ordem das IVs. Então, se você não lembrar os bracelete, basta associar a posição da IV com a do bracelete na hora da compra. Eu mesmo não faço ideia do nome dos bracelete. Eu só reconheço eles pela figura. Quarta coisa. A Everstone na hora do breed, para passar a nature do pai ou da mãe, escolhida para o filho. Ou seja, se o pai ou a mãe tiver a nature que você quer, você vai dar a Everstone para o cara que você precisa da Everstone. Não se esquece. A quinta e última coisa é a mais importante. Não faça o breed com pressa. Porque não tem nada mais frustrante do que acabar errando o breed durante o processo, errar gênero ou errar o item que ele está segurando. Então, vai com cuidado e com calma. Você tem o tempo do ovo chocar. Não se preocupe. Como de exemplo, eu vou usar esse bagon, que vai ser sorteado futuramente lá no canal da Twitch. Ele não possui nenhum MV31. Então, eu vou comprar um Ditto com um MV, que eu deseje, por exemplo, a IV de 31 de velocidade. Agora vem um ponto crucial para você começar a entender como é que você vai bredar. Você vai vir nessa moça aqui dentro e vai comprar o bracelete referente ao IV que você quer. Como eu quero o IV 31 de velocidade, do Ditto, eu vou comprar o Power Ankleid, esse azulzinho aí. E o que eu faço com o bracelete? Eu vou equipar no Pokémon com a IV que eu quero. Isso vai fazer com que a IV seja garantida de que o filho vai ter SV. No caso, a IV 31. Se fosse 30, ia garantir que a IV fosse 30, que é o Ditto, entendeu? Agora, você vem aqui no senhor e ele vai te dar os avisos e o diálogo e vai pedir os Pokémon. Não importa a ordem de qual lado você vai colocar o macho, a fêmea ou o Ditto, ele vai aparecer. De todo jeito, vai funcionar. E o do meio vai ser o filho, vai mostrar como ele vai vir, com as porcentagens da IV de vim. Se pode vir de 0 a 10 ou aí, sem ser a 31. E a de velocidade, como eu equipei o Ditto com o bracelete, é garantido de que vai ser 31 de velocidade. Por isso que está verde. É garantia de que não vai dar errado. E nos outros IVs, para você ver a probabilidade de, na hora que chocar, poder vir, é só clicar em cima. E se você estiver no PC, passar o mouse em cima. Se você pretende fazer mais breed, escolha o gênero para a fêmea. Porque o moço vai te perguntar se você quer escolher um gênero. A escolha do gênero vai variar de 5 mil, 9 mil a 21 mil. Dependendo da raridade do Pokémon que você quiser. Agora é o processo para você receber o ovo. Você vai escolher a Pokébola e está pronto o seu ovo. Para te ajudar a chocar o ovo mais rápido, é muito importante que você coloque um Pokémon como o primeiro da parte. Um Pokémon com a habilidade Flame Body na equipe. Como esse aqui. O ovo choca com o tempo e não com os passos. Não confunda. Porque em outros jogos é com os passos e etc. Pronto. Agora que ele chocou, é só pegar outro Pokémon com outro IV-31 que eu quero. E colocar para cruzar junto com ele. O Pokémon tem que ser do mesmo Egg Group. Ou um dito. E precisa estar equipado com o bracelete. A gente vai comprar o bracelete de velocidade e colocar nele. Como ele tem 31 de velocidade. Inclusive, para que o filho dele tenha o 31 de velocidade. E o pai, que tem que ser do mesmo Egg Group. Como por exemplo, eu vou usar essa carpa aqui. Com 31 de HP. Aí é só equipar a carpa com o bracelete que ela precisa. Que é o de 31 de HP. E o filho dos dois vai nascer com 31 de HP e 31 de velocidade. Não esquece de escolher o gênero. Ele precisa ser fêmea. Para continuar sendo um bagul. Enquanto isso, se você quer fazer um Pokémon com 3 IV-31. Para não perder tempo enquanto seu ovo choca. Vamos fazer o próximo Pokémon. Que no caso, a gente vai precisar de fazer um Pokémon do mesmo Egg Group. Que no caso dele é o Egg Group Dragão. E a carpa serve. Porque um dos Egg Groups dela é Dragão. Só preciso fazer uma carpa com dois IVs-31. E uma IV igual. Vocês vão entender o porquê de uma IV ter que ser igual. E a outra IV eu escolho. Além de que o gênero precisa ser macho. Você pode comprar essa carpa. Ou então fazer uma carpa. Você mesmo. É só repetir o processo que a gente fez com o Bagun. E ao invés de escolher o gênero fêmea. A gente escolhe o gênero macho. E agora, chocados os dois Pokémon. A gente vai bredar eles. O Bagun possui 31 de HP e 31 de Velocidade. E a carpa possui 31 de HP e 31 de Defesa. A carpa que eu escolhi. Como o pai e a mãe possuem IV igual. No caso, IV de HP. Não é preciso que o pai nem a mãe equipe o bracelete de HP. Porque o filho já vai nascer com o HP 31. Porque o filho vai puxar do pai ou da mãe. Mas como o HP dos dois é 31. Não tem problema. Se ele puxar de um ou de outro. Não faz diferença. É certeza de que o filho vai nascer com 31 de HP. Agora a gente tem que juntar as IVs diferentes. Para o filho nascer com 3x31. O Bagun vai equipar o bracelete de Velocidade. E a carpa vai equipar o bracelete de Defesa. Agora a gente junta os dois. Aqui para os braceletes. E escolhe o gênero fêmea do filho. Agora para continuar aumentando a IV do Pokémon. Do caso dos descendentes desse ovo. Basta fazer a mesma coisa. Duas IVs tem que ser igual. E uma diferente. E somar as duas. A nature do Pokémon é dada aleatoriamente. Já se você escolher a nature. O caminho é o mesmo. Em breve vai ter um vídeo explicando as natures. Por exemplo. Eu quero um Gaible. Que seja Jolly. Com ataque 31. A mãe tem que ser um Gaible. Ou Gabite. Ou Garchomp. E o pai um Pokémon do Egg Group. Do Gaible, Gabite ou Garchomp. Com a nature de Jolly. Ou então com ataque 31. E o Gaible já tiver o ataque. Então basta equipar a Everstone. No Pokémon que eu quero a nature. E repetir todo o processo do breed. Já que o filho vai ter a nature. Aí vai ter o HP 31. A única diferença desse tipo de breed. Com a nature. Para o outro. É que é um Pokémon a mais. É meio que o dobro. Porque o Pokémon. Que você vai adicionar a IV. Precisa ter a nature. Ou seja. Ele vai estar equipado com a Everstone. Sempre. Então você vai upar a nature de um por um. Então o pai sempre vai ter que ter. Uma IV a mais que a mãe. Que é o IV que o filho vai herdar. E a mãe tem que ter um IV igual ao pai. No caso se for 2x31. Tem que ter. O número de V igual ao do pai. Menos um. Se você ainda ficou com alguma dúvida. Deixa a sua dúvida nos comentários. Que eu vou estar respondendo. E para te ajudar. Eu fiz essa tabela aqui. Para poder te ajudar. A fazer um Pokémon 5x31. Junto com o custo em média. Dos braceletes. Sem contar a escolha de gênero. Porque vai depender do seu Pokémon. E da compra do Pokémon. É bom. Mas é só para você ter uma ideia. Pode servir de cola por exemplo. E esse foi o vídeo. Se eu te ajudei em algo. Se inscreve. Deixa o like. Eu tentei resumir ao máximo. Para ajudar com o básico. E se você quiser participar do sorteio do Shine. Que vai ter. Basta seguir os passos que tem lá no canal da Twitch. O link do canal vai estar na descrição. E é isso. Valeu. Falou. E até logo. E até logo.